Nesse vídeo, coloquei aqui algumas mensagens proféticas, seguidas de matérias que confirmam, aquilo que for anunciado antes, pela Virgem Maria. Então vejamos. Na mensagem de 1º de janeiro de 2005, Nossa Senhora, profetizou a morte do Papa João Paulo II. Queridos filhos, uma grande multidão, espera por um sinal, ouve-se choro e grandes lamentações, e uma mãe, perde seu filho. Na mensagem, do dia 27 de setembro de 2005, Nossa Senhora disse. Paquistão, viverá momentos de angústia, a morte e destruição, afligirão os meus pobres filhos. Como estas, existem inúmeras profecias, feitas por Nossa Senhora ao longo da história, em todo o mundo. Mas, as profecias em Anguera, diferencia das profecias anteriores que ela fez no passado, pela quantidade, e a profundidade das mensagens. Em Anguera, Nossa Senhora, fala sobre, milagres, salvação, catástrofes, guerras, doenças, revoluções, etc. Em Anguera, ela está empenhada, na união de todos os seres humanos, em torno da religião católica, e confirmar, a vitória do seu sagrado coração. Deus permite, que sua igreja seja atacada, mas ele reconstruirá a sua igreja, conforme seu desejo. As divisões, que ocorreram na igreja ao longo dos séculos, e inclusive as atuais, serão corrigidas. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera, do dia 26 de março, de 2006. Ele realizará grandes prodígios, em favor da humanidade. Os que estiverem afastados, retornarão à fé. Os hereges, se converterão. Todos os olhos verão, o grande sinal de Deus. Na mensagem, do dia 20 de setembro, de 1997, a Mãe de Jesus, falou por que acontecem, tantas aparições. Se alguém vos perguntar, por que tanta aparição. Dizei com coragem, é por causa, dos nós suspicados. Dizei sempre a verdade. Não vos caleis, diante do erro. Na mensagem, do dia 8 de julho de 2008, Nossa Senhora de Anguera, fala sobre a repetição das mensagens. Eu sou a mãe, que repete a mesma canção. Voltai-vos, voltai-vos, voltai-vos. Por que, ela repete muitas mensagens? A resposta, é simples, é porque grande parte do povo, é do tipo cabeça dura, que por causa do seu egoísmo, e sua arrogância sem limites, não quer aceitar as suas mensagens. Por isso, é que ela insiste tanto, na esperança, que esses incrédulos e ingratos, passem a acreditar. Então, vamos lá.